Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal em comemoração de um ano aqui do canal Então eu faço um ano no canal que eu tô fazendo vídeos pro YouTube Agora é dia 31 de janeiro Então eu resolvi trazer uma coisa que eu queria mostrar pra vocês há muito tempo Quem me acompanha no Instagram sabe que faz mais ou menos uns 4, 5 meses Que eu comprei a minha penteadeira Ela ainda não tá completamente pronta Mas eu resolvi vir fazer o tour pra vocês, pra vocês verem como que está Falta bastante coisinha assim que eu preciso organizar pra penteadeira Ela já tá praticamente completa Então eu já vim mostrar pra vocês E eu sei que é um vídeo que vocês esperam muito pra ver, né? E é isso, vamos lá? Então, essa é a visão da penteadeira Eu tô lá, ó Então, vamos lá A penteadeira eu comprei na Rústica Design Todo mundo aí mais ou menos já conhece, né? E eu não lembro qual é o nome da minha penteadeira Mas eu vou deixar tudo lá no blog pra vocês Então, eu preferi sem a moldura do espelho Porque, na verdade, eu não gosto A maioria das molduras que tinham Era daquelas com espelho oval E eu não gosto muito do espelho oval E eu achava que ia ocupar muito espaço, assim, da penteadeira Que eu tenho necessidade Então eu acabei querendo sem a moldura pro espelho Então eu comprei o espelho separado, né? E pendurei ele na parede Esse espelho eu comprei na Leroy Merlin E eu paguei R$80,00 nele Então ele tem R$70,00 por R$80,00, eu acho E eu coloquei o pisca-pisca em volta Porque é só por enquanto Porque eu quero colocar spots aqui do lado do espelho E eu vou comprar aqueles spots que você gruda, assim, na parede E não precisa de fiação Só que eu ainda não achei Eu fui na Leroy Merlin e não tinha, tava em falta Então eu vou comprar ainda Então aqui em cima na penteadeira Eu tenho uma árvore da Imaginarium Que minha mãe me deu Então eu deixo ela aqui em cima Aí eu deixo minhas velas também aqui em cima Aqui eu deixo... Aqui vem o rosário Que eu ganhei há muito tempo Mas eu tirei o rosário E agora eu deixo os cartões de memória aqui dentro Aqui eu deixo coisas que eu não uso direito Tipo cartão de memória Um colar meu que tem que mandar pro concerto E uma conchinha Eu deixo aqui dentro Então aí minhas velas eu deixo aqui do lado Aí ela fica assim, ó Gente, eu amo esse porta velas Ele é muito lindo, muito lindo Aí eu deixo essa velinha aqui também Eu gosto muito dela Aqui eu deixo algumas bijuterias minhas Pulseiras A maioria é pulseira, na verdade Mas tem colar aqui do lado também Deixa o colar aqui pendurado Essa bonequinha eu ganhei da minha ex-cunhada E eu deixo ela aqui na minha penteadeira Porque eu uso bastante Eu gosto de deixar tudo na penteadeira Porque é tudo mais fácil pra mim Então eu deixo tudo aqui em cima Aí eu deixo minhas pulseiras aí também Aí aqui tem um organizador Plástico, eu paguei eu acho que uns reais Nesse organizador Lá no centro aqui de São Gaitano E aqui eu deixo meus gloss Aqui tem outro gloss também Que tá fora do lugar Aqui tem dois espacinhos sem nada ainda Aqui eu deixo meu lip balm da IOS Aqui eu deixo todos os meus batons mates E aqui, ou alguns batons meus A ideia é deixar todos os meus batons aqui em cima Então eu vou comprar mais ainda organizadores Pra colocar mais batons Porque eu sou viciada em batons E aqui tem uma extensão que eu coloquei Porque fica mais fácil Pra eu colocar chapinha E coisas do tipo E minha câmera tá carregando Por isso que tá aqui esse cabo Então assim, tem bastante espaço Né, em cima da mesa Então eu deixo aqui Normalmente eu deixo pendurado aqui do lado Aqui nesse negocinho aqui Eu deixo pendurado Quando eu não tô usando Mas quando eu tô usando Eu deixo aqui em cima Aí aqui tem outro organizador de batons Com outros batons meus Eu deixo tudo aqui em cima Eu gosto de deixar batom bem... Sempre à vista Porque batom é o que eu mais gosto de usar Então eu deixo aqui Aqui eu tenho um espelhinho meu Oi Aqui eu tenho um espelhinho meu Que ele é daquele que aumenta O grau e tal Eu deixo aqui em cima Aqui eu deixo uma... Uma xicrona que fala Que eu ganhei do amigo da minha mãe Que é meu amigo também E eu ganhei de aniversário Aí ele veio de cheio de bombom E eu já comi alguns O resto eu deixo aqui Tudo aqui em cima E é sempre bom, né? Tem alguma coisa pra comer Aqui em cima da penteadeira Bom, aqui Eu tenho dois potinhos E aqui eu guardo brinco Aí tem alguns brincos meus E aqui eu guardo anéis Tem os meus anéis aqui E eu deixo esse gatinho Que eu ganhei da minha mãe Eu amo muito ele O olhinho dele brilha Tem glitter no olhinho dele É muito fofo E é da Saraiva, se não me engano Esse gatinho Aí aqui do lado eu deixo o meu Minion Que ele é alto-falante Então aqui na bundinha dele tem O alto-falante E eu deixo ele aqui em cima Aí esses daqui eu ganhei Da minha mãe Que ela pegou do McDonald's Então eu deixo aqui em cima Aí combina com os Minions, ó Bom, a minha penteadeira Eu acho que vocês já estão vendo aí Que ela tá com essas marquinhas aqui, ó Tá vendo? E na verdade essas marquinhas Não é da penteadeira É que como eu não tava Eu não tô com dinheiro Pra comprar o tampão de vidro ainda Eu coloquei um plástico Então dá pra ver aqui, ó Eu coloquei um plástico É tipo... Eu esqueci o nome É aquele... É... Papel contact transparente Eu coloquei Só pra não manchar a penteadeira Então como eu não tinha dinheiro Pra comprar tampão de vidro É... Ainda não tenho, né? Então eu coloquei esse papel contact transparente Pra não manchar a penteadeira Então quando eu for colocar o tampão de vidro Provavelmente eu vou tirar esse plástico Não sei ainda o que eu vou fazer Esse organizador aqui Eu ganhei da Katia Da Rústica Beijo, Katia Eu amei o organizador que você me deu Foi um brinde, né? Que você me deu E eu amei E eu deixo meus pincéis aqui Aí aqui eu deixo coisas relacionadas a olhos Sobrancelhas Deixo meu Curvex Deixo pinça e tal Aqui eu deixo pincel pra olhos Aqui eu deixo pincel pro rosto Aí aqui não tem nada Aqui eu deixo lápis Delineador E aqui eu deixo meus rímeis Então meus rímeis estão todos aqui E eu amei esse organizador É super fofo, né gente? E aqui eu tenho outro corta velas Que eu gosto bastante também Então, e aqui tem a cadeira Cadeira É uma banquetinha, né? É a banquetinha Que eu amei A banquetinha Ela escolheu o tecido pra mim Que eu disse que eu queria alguma coisa roxa Aí ela escolheu o tecido pra mim Eu amei esse tecido E eu tenho É a lixeirinha Aqui embaixo Que eu gosto de ver Eu comprei esse daqui Antes da penteadeira chegar Como eu sabia que a banqueta ia vir com alguma coisa roxa Eu já comprei esse daqui Com florzinhas roxas E é legal porque Cabe a banqueta, ó Banqueta e o lixeirinho embaixo Então eu amei Aqui tá o dengo Querendo que eu jogue a bolinha dele Então se vocês estiverem ouvindo o barulho de bolinha É por causa do dengo Que ele fica pedindo pra jogar E quando eu vou pegar ele não deixa Aí aqui é a primeira gaveta Nessa primeira gaveta Eu deixo o meu contorno Babute Meu pó, pó Aqui tem o corretivo líquido em bastão Que eu deixo aqui Aqui é minhas bases Da Intense Na verdade só tem uma que eu tô usando agora Que é a número 3 Que é essa aqui, se eu não me engano E o resto é tudo 2 Eu não sei como, gente Mas ficou branca no meu rosto Tudo nada Aí aqui eu tenho base da Vult Que eu deixo aqui Que eu quase não uso Aqui eu tenho blushes Então todos os meus blushes estão aqui E é isso Eu não tenho quase nada de produto de pele Porque eu não uso bastante Aí aqui eu deixo minhas paletas Então tem paletas da Vult Tem essa paleta aqui da Vult Que eu gosto pra caramba Tem essa da Essence Makeup Que já quebrou, tadinha E eu uso ela tanto, gente Vocês não tem noção Essa da Jasmine Que é a cor rosa Que deixa eu abrir aqui pra vocês Que é daquelas sombras opacas Tem essa paleta que eu já usei em vídeo Essa paleta aqui também já usei em vídeo Da Jasmine Que é com sombra 3D Tem essa paleta da Miss Rosé Tem essa da Mactelan Que é grande aqui Aí aqui tem cílios postiço Aqui tem cola pra cílios Aqui tem cola pra cílios Aqueles cílios separadinhos, sabe? Aqui eu deixo meu delineador da MAC Aqui eu deixo um apontador pra lápis Aqui eu tenho uma sombra que ela é em pó Aqui eu tenho uma sombra da Avon Que ela é verde Deixa eu ver se eu consigo abrir pra você Aqui não é verde E aqui eu tenho essa sombra unitária também da MAC Aqui eu tenho essas paletinhas menorzinhas Então da Jasmine Não era da Jasmine Então eu tenho essas assim Tenho essa aqui também da Jasmine Tá perdida Essas duas da Fenza E é isso Eu não tenho... Vocês podem ver Eu não tenho muita maquiagem Eu só tenho assim O que é mais necessário mesmo, né? Aí aqui na gaveta de baixo Tem tudo que é pra curar de pele Então tem lencinho umedecido Tem... Aqui eu deixo meus remédios Eu deixo todos meus remédios aqui Então meu anticoncepcional Aí aqui tem umas receitas e tal E tem um negócio de óleos Que é um folhírio pra quando eu fico com rinite Aqui tem o B.Pontol Perdido Uma outra pomada embaixo Aí aqui eu deixo cotonete E algodão Que eu preciso repor Aqui eu tenho esses discos de algodão Pra tirar maquiagem Tem esse salsé também É pra rinite Esse demaquilante da Vult Então tem esse meu absorvente aqui também Que eu deixo tudo aqui A cachinha do meu aparelho Que na verdade eu não tenho mais aparelho Porque como eu disse pra vocês Eu sou muito esquecida E eu esqueci meu aparelho na chácara Muito legal, né? Vou ter que fazer outro agora Aí eu deixo aqui velas Pra colocar lá em cima quando acaba E o cotonete aqui Que eu deixo de... Pra repor também Aí aqui embaixo eu deixo Todos os organizadores que eu tenho Então esse é o organizador de maquiagem Que é uma maletinha Tem esse daqui que veio Com o meu conjunto de pincéis É uma crilã E aqui uma necessaire Que eu deixo pra... Quando eu vou viajar Eu deixo aqui embaixo Subindo aqui Eu tenho uma gaveta Que é só pra esse tipo de coisa Então tem caneta Tem calculadora Tem grampeador Eu deixo meu guarda-chuva aqui Porque sei o ar Que eu deixo aqui Não sei Mas eu deixo o guarda-chuva aqui A minha carteira também fica aqui Então eu acho que eu juntei a loja Entendeu? Eu vou pegar a carteira Eu também pego o guarda-chuva Aí eu deixo... É... Fósforo lá atrás Pra subir as velas Aí essa caixinha da MAC Que é pra fazer o MAC É... Back to MAC, né? Então eu deixo aqui Aí eu deixo caneta Essa antiga carteirinha minha Do cursinho Que eu fiz na USP E cartão presente Que eu ganhei aqui Do meu pai embaixo Aqui na segunda gaveta Eu tenho tudo o que é Tipo... De cabo Então a minha câmera fica aqui O carregador da minha câmera fica aqui Aqui eu deixo adaptadores de tomada Quando eu preciso E aqui eu deixo os capinhos do meu celular Deixo todos os capinhos do meu celular Aqui atrás Aqui na terceira gaveta Eu tenho perfumes Então eu arranjei um jeito De colocar meus perfumes Tudo juntos E os perfumes da minha mãe também Então tem perfumes da minha mãe também E... Todos os perfumes ficam aqui Então tem esse aqui da Carpe Jam Que é da Boticário Que eu amo Esse daqui do Fantasy Da Boutina Spirit também Que eu amo Esse daqui que é o Fantasy Midnight Esses daqui que já são antigos Da Boticário também Que é da Capricho Eita, foca Esse daqui que é o Switch Também da Capricho Esse daqui que é o Florata Eu acho que é o In Gold Só Florata In Gold Tem esse Florata Que eu ganhei de presente De aniversário Que eu amei Que é o Florata Forever Love Eu amei esse perfume Maravilhoso Aí esses dois aqui Que são da minha mãe Na última gaveta Eu deixo a minha luminária Que ela não tá aqui Ela tá quente Então eu deixei em cima da cama É... Mas a minha luminária Fica aqui Pra quando eu vou gravar vídeo Deixar ela aqui dentro Enquanto eu não compro os spots Aqui eu deixo meus óculos Eu só tenho três óculos Eu não uso muito óculos Então eu deixo meus óculos aqui E a capinha deles lá atrás Aqui na segunda gaveta Eu tenho esse negócio Que não deveria estar aqui Saudades do meu aparelho, gente Saudades do meu aparelho Aqui eu deixo produtos Que eu ainda não abri Então eu deixo eles aqui Normalmente tem mais coisa Mas já tô usando Aqui eu deixo colares Então eu deixo colares meus aqui Que esses daqui já mostrei No vídeo de comprinhas pra vocês Esses daqui são mais antigos E na última gaveta Eu deixo cintos Então todos meus cintos ficam aqui Aqui na primeira gaveta Eu deixo creme Então tudo que tem de creme Vocês podem imaginar Eu deixo aqui Então esse todo dia Que eu gosto pra caramba Que é de algodão Esse da Boticário Que é camomila e malva Esse da Boticário Que eu amo, amo, amo Esse creme Que é de leite e mel Ele já tá acabando Então eu quase não uso, né? Eu tenho dó Aqui eu deixo desodorante Outro desodorante Aqui eu deixo também Protetor facial diário Aqui tem um creme pra pé Quanto é que tem de creme Vocês podem imaginar Que tá aqui Então eu tenho esse daqui também Da Von Care Que eu gosto bastante Tem esse sandal aqui 50 E esse protetor aqui Off também fica aqui E tem esse creme da Tati Aqui atrás Que eu ganhei faz tempo já Tem uma caixinha de sabonete ali também Que eu tenho dó de usar Mas deveria Segunda gaveta aqui Aqui tem tudo que é pra cabelo De pente Então Da minha escova Aqui ela É uma escova Esqueci o nome, gente É uma escova que você encaixa o pente assim E ela sai com o cabelo A diferença é que a minha não Ela não gira Então todos os pentes dela estão aqui Esse é do meu secador antigo Esse é do meu secador novo Esse também é a escova lá Que ela já vem com os pentes Pra você encaixar E aqui é duas escovas minhas Aqui embaixo eu deixo tudo que tem de cabelo Então tem o meu alce Que eu deixo aqui Tem esse olhinho que eu gosto bastante Deus serve Já tá acabando Essas ampolas da Pantene Eu deixo aqui também Aí aqui tem spray Spray creme desfizante Tem ali atrás Aí tem esse spray aqui Tudo bem Que eu quase não uso Eu não gosto muito dele Não gostei, gente, desse spray O da Charmin é muito bom Só que é melhor o preto Porque o preto fixa mais do que o roxo Aí aqui eu deixo tiaras Todas as minhas tiaras ficam aqui Tem um laço também perdido por aí Tem minha touca aqui Pra pôr noel Aí aqui eu deixo presilhas E aqui eu deixo amarrador Esse que eu também quase não uso Mas eu deixo aí Então, ó Tudo A maioria das coisas que eu tenho Elas são tipo Fui eu que fui colocando as coisas E foi dando certo Então essa caixinha eu tinha ganhado faz tempo Essa caixinha eu ganhei faz pouco tempo Então, tipo, eu vou colocando E vai dando certo Então, cabelo organizado A penteada E na última gaveta Eu deixo secador Chapinha E tem a minha mini chapinha aqui da Taif Que ela é rosa Ela é bem mini também Aqui o meu secador antigo Esse é o meu secador novo da Taif E essa é a escova que eu falei pra vocês Que ela é da Mundial Que eu ganhei do meu pai Eu quase não uso ela Eu prefiro usar secador Então você coloca aqui o pente E aí você liga ela E você só fica passando a escova no cabelo Só que essa não é rotatória E essa não é da Mundial É da Filco Mas, enfim Então eu quase não uso ela Eu prefiro usar secador ainda Mas eu deixo tudo aqui E é isso Essa é a visão geral de novo da penteadeira Tem muito o que mostrar Eu não tenho nada em exagero Então o que vocês estão vendo aí É o que eu uso Que eu deixo aí em cima também E eu gosto da penteadeira sim Eu gosto muito da minha penteadeira Era o meu sonho ter penteadeira E é isso, amores Espero muito que vocês tenham gostado Do meu tour pela penteadeira Como vocês puderam ver Eu não tenho muita coisa Eu só tenho que é realmente necessário Eu não gosto de comprar coisa que tipo Vai deixando, vai deixando E você acaba nem usando Então eu só tenho coisas que são realmente necessárias E como eu disse Falta o tampão de vidro ainda Que eu preciso comprar Que provavelmente não ia ser muito barato Porque na ponta da penteadeira tem umas curvas Então eu acho que vai ser um pouco mais caro por conta disso E os spots que não são tão caros Mas eu ainda não achei Na Leroy Merlin Então eu tenho que comprar em os spots E é isso Espero muito que vocês tenham gostado de ver Conhecer esse meu cantinho Que é o cantinho que eu mais gosto da casa O cantinho que eu mais gosto do quarto E é isso Espero muito que vocês tenham gostado E todos os detalhes Eu vou deixar lá no blog Então o link eu vou deixar linkado aqui No bloco de informações E se vocês quiserem saber alguma coisa a respeito da penteadeira Vai estar tudo lá no blog Todas as informações vão estar tudo lá no blog Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo mesmo De verdade E feliz ano de canal Eeeh Um beijo amores Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau